É o Vegeta que o Scandor sabe bem Já faz um tempo que eu bati em você Olha a cagada que cê fez Scandor já cansou de ser freguês Então acha que Sasuke é a sua vez Mas não se emociona, hoje você vai apanhar É preciso um príncipe Pra te pôr no seu lugar Se a mulher abandona Junto com a sua filhão Então vê se segura o meu caminhão É melhor vocês fugirem antes que vocês morram Saiam da frente pregos, eu vou ser bem direto Não tenho paciência pra lidar com eles retos Segura o meu ego, contra ego na pista Porque era pra me machucar, me deixa mais forte ainda Cês vão morrer, não tem como ganhar de mim Porque eu sou príncipe do sede Não importa o seu título, não vai bater de frente Seria divino normalmente, se ajoelhou na minha frente Abandonei a realeza pra conhecer o mundo novo E você se contentou na sombra do Kakaroto E o emo na batalha tá perdido Se gosta de você é fanboy, eu tenho o QI negativo Tá achando que tá no nível, eu não deixo pra depois Chamo o Goku e o Naruto que eu vou bater nos dois Sou fã do tipo de vela saco Cruel-san Sinta a força desse sol, o Shiguin do seu amanhã Desintegada a existência se eu uso o Deewan Dentro do seu universo, até o Deus dele é meu fã Vegeta veio pra terra, só que vai voltar pra casa E é de planeta em planeta, não troca, troca com o Napa Igualzinho você e o Naruto, sua esposa Que te espanca pra caralho, até se volta pra Konoha Você não é porra nenhuma, assuma seu papel O poder que cê tanto orgulha, nem é seu, é do maior Mal humor até o zangado, famoso Hanumbrafinho Vegeta tem outra rega, é o criador do agressivo São feira o vento, escar no talento Morro chorando, moleque birrento Vivo o sabido, esbanjando o orgulho Na frente da merda, sem ser dobro inteiro Perdeu o planeta, foi escravizado Sendo espancado, vá no dia a dia Vegeta muda o Emida, se cobre se colocar um peco Que tá puta do Frizo Só essa Kamehameha, você não alcança, Manu Até na batalha você tenta copiar o Goku Escanor tá no Genju, nem tenta vir contra mim Hoje eu te boto na colheira como fazia Merlin Eu vou mostrar mais de uma vez como vocês dois não são nada Nem preciso usar meu chakra pra vencer Escória fraca, sou vermes igual Vedito E tão mortos igual Escanor Hoje eu tô no topo dos clãs porque eu sou o vencedor Cê não tá no topo dos clãs, sua rima é mó sequela Cê tá na fila da morte, seu olho no topo dela Falou que eu sou o zangado, cê vai tremer na minha frente Você é o soneca que eu boto pra dormir pra frente Sou o criador do agressivo, a referência quis mandar Quando eu matar, sarada, não vai ter filho pra criar Ainda menciona o Frieza, mando o papo pra tu Cê perdeu esse braço com o Harkark, enfiando no seu cu Quero escutar o menu acelerado, o escadro venço com o dedo midinho Eu não te ataquei, mas te aguço o arito abaixo sua bola e fica pianinho Cê é todo torto, tem zero respeito e nunca consegue mandar rima rara Tem cara de seu puta cor no chifrudo, me vê a Merlin fodendo Conta o cara, minha rima dispara, do giro no peito Planta na semente, colher o rajada, Merlin não te quero É pra ferir o Arthur, boato esquela, que ganhou a espada Só quem falou que eu copio o Goku, cê foi só escroto Mandando seu frio, olha que engraçado, cê vindo do cara que teve que copiar o Rock Lee Cê fala da Merlin, só que você é muito doente Um mate treco, seu rival, mama o Goku indiretamente Querem fazer acelerada, mas quer saber de uma coisa Cês irmão na velocidade, que eu como suas esposas É alguém é todo agressivo, então vai vir pro x1 E curta como uma bomba, cê mancha a rola do Goku Sasuke fora pela vida, pra mim já é como Boruto fura o seu olho, Naruto, U do seu cu Primeiro eu mato pelançado, é pela Larissa, Manuela Aí bendito, eu vou tatuar uma piroca na sua testa Sasuke tenta me matar, pode tentar se for capaz O que eu vou fazer com você, o que o Itachi fez com seus pais O Vedita tá apelando, mas não narra em Moriunda Ele apelou, absorvendo o meu cruel sangro a bunda Pode puxar minha trajetória, que cê não arranja mancada Desculpa, mas comi o seu rabo nessa batalha Esse é o príncipe, o Vedita disse que sou quem copia Mas foi ele que tentou copiar toda cima minha Esse speed é de quem me explica, seu orgulho se quebra em plica Hoje eu te trato igual cachorro, se prepara pras minhas picas Esse calor não tem pudor, já tá claro, sua invejinha Quer ter uma levada boa, me chama com sas que ensina Que é verso de putaria, então presta atenção nas fitas Vou fuder Merlin na cama e fuder você na rima Tu se transforma e sempre apanha, rica é, me chama de incesto Isso muda a cor do cabelo, o Vedita é o Felipe Neto Escanora sua cima, já tão me dando no tédio Fota orçamento pra sua animação, isso é o segundo verso Papo de pederastia, mas você não admite Geral sabe que o signo desse tal leão é virgem O Vedita você não é páreo, treina e me chama depois Que eu vou parar de rimar pra não humilhar mais vocês dois